Fala galera, Paulo Queiroz mostrando o CP73, vou estar falando tecnicamente sobre o CP73, que ele tem uma proposta de digitar, lembrando os teclados da clávia, vou estar falando aqui dos módulos e do que ele tem aqui a oferecer. Primeiro passo, o CP73, ele tem saídas XLR, muito volume, tem LRP10 também, fone, dá para você ligar um teclado, dá para você ligar um teclado LR, ele tem um volume aqui do teclado também, pedal sustain, expressão. MIDI, 5 pinos, entrada e saída. Do outro lado aqui, uma coisa muito legal que o CP73 tem, ele tem entrada USB normal e saída USB ruster, que você manda som dele para outro teclado, entendeu? Se você tiver um sintetizador, você manda som de synth para outro teclado, e muito bom esse recurso. Aqui o painel dele, bem interessante, aqui é o painel principal dele, aqui nobre infinito, volume principal, modulação, pitch band, aqui é o live set, você tem até o número 20, com 10, com 8 timbres que você pode estar salvando por cada live set, e não corta o som quando a gente muda, né? Aqui é o botão para você mudar a página do live set, história para salvar, né? Você edita a história e aperta no que nome infinito e já salva aquela edição que você fez. Aqui é para fazer split, transpose, entrar nas configurações dele, menu também dele, aqui é você mudar a acessibilidade das teclas, né? Aqui é a afinação, aqui é o painel, aqui você muda também essa configuração do painel. Então, muito na cara, né? Muito mal na roda isso. Aqui, ele tem um recurso muito legal, você entra aqui em menu, né? E entra lá em general, né? Entra no que nome infinito, e aqui você controla o volume do seu VST, né? Ele tem placa de áudio interna, né? Aí aqui você coloca até chegar lá em USB áudio, né? USB áudio, né? Não está aparecendo aqui direito, mas lá em USB áudio volume, certo? Aí você clica, dá um clique, ele já fica, ó... Ele já fica o volume aqui do VST, que eu posso estar baixando o volume do VST, para estar tocando junto com a sua DAO aí, né? Muito legal isso, que é o módulo de piano, né? O módulo de piano, você liga ele aqui, sempre nesse... Aqui nobizinho aqui de metal, bota para cima e já liga. E aqui está ligado, né? Esse... O módulo de piano, se você quiser que ele saia só no L, né? Tem como você fazer isso e sair os dois juntos, né? O piano. Aqui as categorias, né? Grande piano, upgrade, CP e pianos layers, né? Então tudo na categoria piano, certo? Aqui o oitave dele, o seu oitavo a ele, né? Bem fácil, muito prático. Aqui você muda os pianos, entendeu? Então eu estou aqui, ó... Então eu mudo os pianos aqui. Muito bacana isso, né? E aqui é o módulo de EPs, pianos, né? Onde você vai encontrar também DX, clavinete, né? Holds, também a categoria de EPs, pianos, né? Mais hold aqui de piano, EPs, pianos. Aqui é os trêmulos dele, ele faz split também. Os efeitos, o choro, o trêmulo, né? O A, o A. Ele tem muito recurso também, esse módulo de EP. Aqui é o módulo de synths, né? Onde você vai ter pads, cordas, órgãos, né? Synths, fantasia, bells, sax, sanfonas, né? Vários times diversificados. Tem essa categoria de pad, categoria de órgão, categoria de cromato, percussão e outros timbres. E aqui você seleciona a categoria, entendeu? Aqui está dando um pad, bota para baixo, já entrou no órgão, né? A mesma coisa do piano, do Holds, do piano. Tocou em grande piano, se eu quiser o Upgrade, né? Bota aqui para baixo, né? Ele já vai para o Upgrade, CP e Layer, né? Muito legal isso aqui, muito prático, né? E está aí, né? E para terminar, aqui o módulo de efeitos, né? Onde a gente tem delay, né? Você regula aqui os diversos delays aqui. Esses três kinobis. Tem o delay análogo e digital. Reverb também, né? Você vai mudando aqui os reverbs ao seu gosto. E o módulo de equalizador, né? Muito legal isso. Para dar mais um grave, médio, agudo. Frequência, né? Do médio. Então, aí galera, rapidamente, falando aqui, o CP73, o que ele tem a oferecer a gente na parte aqui, superficial, módulo de piano, é pês, pianos e sínteses. E o módulo de efeitos. E aqui o live set, né? Para quem toca ao vivo, mão na roda. Então, é isso aí galera. Introdução aqui ao CP73. Adeus.